Brasil É só caraca É só caraca O slash gregi, vou deixar sua função artê Passo aqui, 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 Passo aqui Não tem se bater de um frente, um frente, um frente, um frente Não tem se bater de um frente, um frente, um frente, um frente, um frente, um frente, um frente Não tem se bater de um frente, um frente, um frente, um frente Não tem se bater de um frente, um frente, um frente, um frente, um frente Não tem se bater de um frente, um frente, um frente, um frente Música Atrevida no caô, ela canceta maneiro 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E, 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 E E, 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 E Nata-ata! Deu esse que só crescer Hoje em dia do aquilo окoutardo Batem, 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 batem última de interesting ws falando tempo pânico em piroquсыл pa90 o Anessa Chicuga que ela é!? O que é isso? TAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Não deixe te bater de frente 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 Hã... 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 Hum hum hum, hum hum Hahahaha É o que eu tenho lá, é o que eu tenho lá, é o que eu tenho lá Melco, melo gueto, melo gueto, melo gueto, melo gueto Ai, otário, encosta na parede, o teu rô voltou Ai, que saudade, tu pode gritar DJ Eric JP O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe Versão brasileira JP Esseakovere que JP J violin J il J 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 O cara que tu, escondê-lo e paca-paca, estou feliz O cara que tu, escondê-lo e paca-paca, estou feliz Eu vejo a coisa, eu ia, vai mulher se revelir Escolhão tipo, tu vai ser, tá, 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 tá Escolhão tipo, tu vai ser, tá, 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 tá É tão bom, mas me arraste, é tão bom, mas me dá DJ Eric J.P. Oh, o DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção O DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Esse é o Eric JP, JP, JP Moleque é a Mantela, não, Mantela Fata, fata, fata Fata, fata 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Vende, me deixa pra treta Pode fazer o que você quiser Se quiser, se quiser Se quiser, se quiser Se quiser, se quiser, se quiser Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser 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 Não dava conta de uma agora, quer ter um montão Não dava conta de uma agora, quer ter um montão Não dava conta de uma agora, quer ter um montão Não dava conta de uma agora, quer ter um montão Não dava conta de uma agora, quer ter um montão E o lar você da terra Adeu o paine lisoni Adeu o paine lisoni Adeu o paine lisoni Adeu o paine lisoni Eu não quero Adeu o paine lisoni Cê é nó 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 Cê é nó